O comércio cuiabano também poderá sofrer mudança em seu horário para desafogar o trânsito. Medida alternativa durante as obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014. As alterações no trânsito para as obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo em Cuiabá foram discutidas entre empresários e representantes da comissão formada da SECOPA. A intenção foi ouvir sugestões para amenizar o impacto dessas alterações na rotina da população. Nós estamos com uma enquete no ar, dois horários estão sendo sugeridos, das 9 às 16, como a hora de almoço, ou das 13 às 19. Penso que das 13 às 19, por pouco que tenha ouvido aí do servidor público, talvez seja realmente o melhor horário. Que viriam apenas duas vezes, ou seja, para o trabalho e depois ao retorno do seu lar. E resolve um pouco, diminui um pouco no fluxo no horário de pico. Agora, temos que escalonar esses horários com outros segmentos importantes da sociedade. Não adianta todos mudarem para o mesmo horário, que aí o problema acaba continuando e perdurando. O que nós queremos é, de comum acordo, discutirmos as melhores soluções, compartilhar isso, consultar a sociedade. Discutimos com os segmentos das entidades representativas de classe, com relação à federação dos servidores públicos, sindicatos de cada uma das categorias dos servidores públicos. Discutimos com as secretarias de governo. Então, democraticamente, conforme o governador do estado determinou, nós estamos realizando todas essas discussões. A comissão deverá se reunir todas as segundas-feiras para discutir as principais soluções de tráfego de veículos para o período em que as obras nas avenidas da capital estiverem em andamento. Primeiro, nós vamos ver a adequação que o poder público estadual, municipal e federal der no ritmo de trabalho dos seus funcionários. E aí, fazer uma adequação, se necessário, no horário de funcionamento da atividade de comércio e indústria em Cuiabá e em Varja Grande. No sentido de contribuição, nós queremos ter uma equipe de empresários que vão acompanhar para medir a temperatura da necessidade das acomodações empresarial dentro do segmento. Não é fiscalizadora, é acompanhadora para contribuir com o processo de melhoria do tráfego, de melhoria de atendimento à clientela, funcionamento e aqueles carcalos que forem necessários ser desenvolvidos pelo meio empresarial. Vários projetos foram apresentados de forma a despertar o interesse e mostrar a importância do evento para o desenvolvimento socioeconômico da capital. Todos os setores terão que se planejar e, logicamente, além de planejar, é cooperar, mesmo tendo que, às vezes, perder alguma coisa de curto prazo, para que a médio prazo a gente consiga restabelecer uma cidade dentro de um nível de modernidade que possa ser enquadrada realmente no século XXI. Vamos nos unir com o setor comercial, principalmente na questão de escalonamento de horário, divulgar bastante para a população, conversar com o Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, conversar com as escolas e faculdades. Ou seja, vamos fazer uma mobilização da sociedade, dialogando com todos os segmentos e com todos os setores, para que possamos chegar a um denominador comum de como vamos passar esses próximos dois anos, porque teremos obras e mais obras aqui em Cuiabá e Vazia Grande, de fundamental importância para o futuro da nossa região, mas, principalmente, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. As principais obras devem começar já neste mês de abril. As primeiras obras ocorrerão na Grande Miguel Sutil, são cerca de seis obras estruturantes, que vai impactar, sobremaneira, no trânsito da capital, mas, posteriormente, nós teremos obras na Avenida da Febe, na Prainha, na Rubens de Mendonça, na Fernando Corrêa da Costa. Então, a cidade, naturalmente, vai se tornar um canteiro de obras. E isso causa um transtorno, especialmente nos horários de pico. Então, aqui hoje, por determinação do governador Silval Barbosa, nós estamos discutindo com a sociedade civil organizada, com os segmentos do comércio, da indústria, das prestações de serviço, no sentido de, como um acordo com o governo, buscarmos alternativas que possam atenuar, que possam diminuir o desconforto que essas obras trarão num primeiro momento.